Fala galera, Frata na área. A atualização dessa semana chegou com algumas sisteminhas, algumas novidades, não é nada muito oh meu Deus, mas vamos conferir o que tem de novidade por aqui. Antes da gente continuar, não se esquece de me seguir nas redes sociais, procura lá no Instagram, arroba fratagameplays, pra você saber quando que eu vou dropar vídeo, quando que eu vou abrir live. É uma forma de você ter um contato um pouco mais próximo com o canal também e descobrir o que que eu tô aprontando por aqui nesse momento fora de tela. Agora sem mais enrolações, vamos pro vídeo. Essa semana o Felipe não conseguiu mandar pra mim o resumo do Cafra News, então eu vou ficar devendo essa pra vocês, essa semana especificamente. Mas a única coisa que eu já quero começar aqui logo farpando e chegando com dois pés no peito, foi que em algum momento do Cafra News, perguntaram sobre a questão da demora pras pessoas que estão aplicando pra se tornar parceiros do canal. E alguém questionou, ah, vocês aí da Staff demoram muito pra dar um feedback e estão perdendo muito criador de conteúdo bom pra servidor private. Aí tem aquela mocinha lá, que eu realmente não sei o nome dela, nunca parei pra pesquisar. E ela deu a seguinte resposta. Se a pessoa, primeiro ela admitiu, ah, a gente admite que tá com demora, vamos agilizar isso, e depois ela mandou a braba. Se a pessoa foi virar criadora de conteúdo, de private, é porque a pessoa não merecia ser nossa parceira. Minha filha... Caramba, frota, calma. Primeiramente, vamos lá. Primeiramente, eu quero a resposta irônica, pra depois dar a resposta oficial. Com ironia, realmente, eu não mereço ser parceiro do Bro. Eu não mereço um servidor desatualizado, que eu não posso dar a minha opinião, sem conteúdo, abrir live farmando torre e fazendo a AGH sombria. Realmente, eu tenho mais o que fazer na minha vida. Não mereço esse lixo aí, não. Beleza. Minha resposta oficial, a sua senhoria. Você tá falando de um jogo falido, em 2024, que só tá todo mundo saindo, e as pessoas só falam mal. Cada vez é só feedback pior em relação ao jogo. Você não tá em 2004, que o Ragnarok tava em alta, e que todo mundo queria jogar AGH, e todo mundo queria ser parceiro do AGH. Te enxerga, minha filha? Esse tipo de comentário infantil só faz a gente ver que é uma staff totalmente despreparada e totalmente antiprofissional, tá ligado? A pessoa não merece ser nossa parceira, pelo amor de Deus. Francamente, viu? Os caras tão achando que são a Blizzard da vida, ou algo do tipo. Mas então, depois dessa farpada gratuita, vamos dar uma olhada aqui na loja de hops. Cupom, vamos já falar sobre ele. Ação pra gato. HPSP 10%, esquiva mais 5%, dano físico e mágico 5%, conjunto amuleto do minhocão. Que demais! Velocidade de ataque 10%, recarga da ferida tarô, menos 10 segundos a cada 6 de dex base, dano do shleek mais 5% a cada 6. Legal, se tu deixar 100 de dex, já dá um dano bacana. Ao aprender, riscar fósforo 5, conjuração variável do shleek menos 50%, ao aprender e intimidar 5, conjuração fixa de cometa lunático 100%, ao aprender, ataque selvagem nível 5, dano físico contra todas as raças 15%, isso aqui é um acessório esquerdo, então teria que usar o minhocão direito. Conjunto, amuleto de atum fresco, aí tu não usaria o minhocão. Custo de SP das habilidades, menos 10%, recarga de proteção da orla, menos 7 segundos a cada 6 de dex base, efetividade de cura mais 2, legal. Ao aprender lambida nível 5, que delícia. Resistência a donos físicos à distância 5%, ao aprender banho de lambida nível 5, habilita desconcentrar nível 5, ao aprender festa do camarão nível 5, ao receber ataques mágicos 4% de chance de autocorgerar a proteção na orla, no nível que tiver aprendido. Acessório esquerdo, um slot, tanto pra doran de shleek de pique, quanto pra doran suporte. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Eu não achei que parece um acessório tão ruim. Cajado das areias. Indestrutível em batalha. A cada 2 refinos, ataque mágico, mais 10, efetividade de cura, 10%. A cada 3 refinos, HP máximo 1000, refino mais 6 ou mais, habilita a fúria da terra nível 3, mais 8, resistência humano 10%, refino mais 10, recarga de lauda, das duas laudas, menos 3 segundos. Refino mais 12, recarga de gênesis, menos 5 segundos. Conjunto cartos iris, esquiva perfeita, mais 5, efetividade de cura, 30%, recarga de curate, menos 3 segundos. Interessantíssimo. Conjunto elmo das areias, pós-congeração, menos 15%, soma dos refinos, 14 ou mais, resistência a dano físico à distância, 10%, soma dos refinos, mais 18, resistência a doran, 10%, humano 10%, soma 22 a mais, congeração fixa, menos meio segundo. Cara, sacerdotes e evoluções. Olhando assim rápido, dá pra pensar numas buildzinhas até que dá pra encaixar isso aqui. Não é de tudo inútil, não é de tudo inútil mesmo. Interessante. Garra diabólica. A cada refino, dano físico e mágico 5%, a cada refino, então no mais 12, 60%. A cada dois refinos, ataque e ataque mágico, mais 15, então no mais 12, estaria pegando 90 de cada. Refino mais 7 ou mais, pós-congeração, 8%, congeração variável, 8%, mais 9, dano físico à distância, corpo a corpo e mágico, de todas as propriedades, 10%. Refino mais 11, congeração fixa, menos 2 segundos, ao receber danos físicos ou mágicos, 10% de chance de infligir medo, inútil medo. Conjunto vestimenta do... Aí tem um conjunto aqui com as vestimentas lá do... Lá da quest do falatório, 16.2. Arrogante. Crítico mais 30, recarga de Basílica, menos 20 segundos, a cada dois refinos da armadura, dano de Gemini e Lumen, 4%, a cada três refinos, dano mágico contra todas as raças, 8%. Conjunto exuberante. Def mágica, mais 25, recarga de Erva Daninha, menos 1,5 segundos, a cada dois refinos da armadura, dano de Erva Daninha, 4 segundos, besteira isso aqui. A cada três refinos da armadura, dano físico contra todas as raças, 8%. Conjunto vestimenta consulente, HP máximo 10%, recarga de Ataque Selvagem, menos 20 segundos, a cada dois refinos da armadura, dano de Ataque Selvagem, mais 4%. A cada três refinos da armadura, dano físico contra todas as raças, 8%. Cara, isso aqui é um hatch. O Dudu, lá do grupo de classes mágicas, inclusive um grande salve pro Dudu aí, sempre ajudando a galera. Já fez o teste com a do Tetra Vortex pro WL, e fica muito interessante a build de Tetra Vortex. E aí, aquela coisa, né, classe mágica sempre vai ter uma gama de equipamentos e possibilidades e cartas e elmos e capas e armas pra fazer várias possibilidades. Enquanto que a maioria das outras classes só tem uma ou duas opções de meta, e aí o que a Staff faz? Nerf as doi. De resto aqui, só visual antigo, máscara da criança travessa, pirulito azedinho... Inclusive, se você estiver pensando em comprar qualquer um desses dois equipamentos que não estão de todo ruim, dá pra fazer umas combinações legais aqui, e estiver pensando em equipar o seu personagem, se liga só nessa dica do nosso patrocinador. Tá procurando alguém para comprar e vender os seus itens e equipamentos? Quer trocar o seu etiquete completo por outro de outra classe, mas não quer vender os itens avulsos? Não sabe com quem negociar e está buscando alguém confiável? Na Storm Store, você conta os seus itens e equipamentos, tanto para compra quanto para venda. Faz o seu orçamento com os melhores preços, com direito a cobrir outras ofertas e tudo mais. São milhares de referências e uma variedade inacreditável de itens, equipes, cartas e encantamentos. Storm Store, by Douglas Salgueiro. Os meios de contato estão aqui embaixo na descrição. Aí aqui, mais visual e equipamento antigo. Criança travessa, pirulito azedinho, coração gelado, cartola sussurrante, ingressos especiais que tá rolando, fone de deverute, bicho papão, cartola da gothica valquíria, tiara kishikê, toquinha da estileira do pijama azul, pijama rosa, chapéu seromaninho, lenço do arcores da fortuna, raposa albina, essa daí é legal, essa daí é bacana. Carrinho ômega também do mau valor, sino do luar, presídio do serafim, nadadeiro do peixe leão, mecha de todas as cores, amém. Cajado de rosas azuis, óculos de sol estilosos, pergaminho místico, colinho dos vocal rocks, aparato flutuante, asa de sakura, anjo renegado, hora do amor, boné alado, capo angelical, capuz da pastora, cartola carcomida, cartorta, casaco aconchigante, nem preciso falar que é um dos meus favoritos. Casca de uva estilosa, chapéu da banda real, zen e dreadful, chapéu dançante, diabrete, chapéu do estudante, chapéu multiclasse, pássaro flamejante. Aqui equipamentos antigos. Jetpack crítica, mochila ágil, mochila doméstica concentrada, lacinho ying yang, chapéu da viagem, asa de gelo, asa de pegaso, cristal azul, láquima, coroa da bruxa, coroa de basicamente todos os signos, todos os signos aqui, realmente, legal, e de diadema também. Cubo sombrio físico e mágico, cubo sombrio da furtividade, da ganância e a tiara de asmodeus. No final das contas, essa build do RK prestou com a tiara de asmodeus? Ou não prestou? Ou flopou? Não sei. De qualquer modo, na loja é isso. Agora bora ver o que a gente tem aqui no cupom na lista de prêmios. A 20% de chance, malha sombria imune, escudo sombrio de Atena, 19.5%, malha sombria rígida e greva sombria rígida. A 15%, ou um combinador rígido ou um combinador de Atena, ou uma malha sombria do fluxo com uma greva sombria do fluxo com escudo sombrio interruptível. Eu não consigo repetir isso rápido três vezes. Ou também, um escudo sombrio conjurante, uma greva sombria conjurante ou uma malha sombria variável. E a 0,5% de chance, um martelo sombrio mais 9. Não faz ideia do que se trata isso aqui? Vamos conferir. Combinador rígido. Tu vai conseguir a greva sombria inabalável, que vai te dar um pouquinho de HPSP máximo, e no conjunto vai te dar DEF e HPSP máximo 2%, não preciso falar que é besteira. O combinador de Atena vai te dar o escudo sombrio inabalável, que vai te dar mais um monte de DEF, mas também não é tanta DEF assim. Não preciso falar que isso aqui é ridículo demais, então... Esquece essa merda aí, porra. Se você estiver pensando em fazer o gastar cupom só pra pegar o martelo mais 9, honestamente nem compensa. Esse cupom tá ruimzinho pra caramba. Agora, tu sabe o que que não é nem um pouco ruim? É você curtir esse vídeo, se inscrever no canal, caso você seja inscrito, mandar pros amigos, fazer aquela boa pra gente, fortalecer o movimento. E caso você queira também contribuir pro meu trabalho diretamente, apoiar o canal diretamente, eu tenho um super convite pra te fazer. Clica aqui embaixo na opção Seja Membro ou Juntar-se, como aparecer pra você. Você ganha acesso a conteúdo exclusivo, conteúdo primeiro que todo mundo, acesso ao Discord do Clube de Membros e muitas outras regalias. Sem falar que você tá fazendo desse sonho um sonho impossível. E por falar no Clube de Membros, eu não poderia deixar de agradecer a todo mundo que me apoia, a todo mundo que tá aqui fortalecendo todo mês. Em especial, ao Buda, Cleidson Oliveira, Roberto Jandaya, Fisanal, Patrick Albino e Romário Batista. Como me apoiaram em nível de apoio, fala galera, fazer desse sonho o sonho possível e, mano, eu queria ser um acessório sombrio pra tá sempre andando por trás de vocês, abraçado e colado. Aí ele falou, mano, tu é gay? Eu falei, não, tu que é gay? Tu que deixa? Agora vamos dar uma olhada sobre o que foi falado aqui nas notas da manutenção. Minor Updates. Entrou duas mecânicas novas. Aí o cara me põe assim, ó. Estamos sempre pensando em melhorias na progressão de nível e equipamentos dos personagens. É por isso que trouxemos o Sindicato das Cidades e a Sociedade dos Monstros para o Bro. Com esses conteúdos, a progressão de nível fica mais dinâmica e sem limitações. E conseguir equipamentos ficou ainda mais simples. Aí tu olha e pensa. Sindicato das Cidades. Quests. Basicamente, é uma questzinha que você vai ser pago em moedas. E cada vez que você usa essas moedas, você ganha pontos de fama. É uma mecânica nova. Basicamente, você precisa de um pouquinho mais de 2 mil moedas pra atingir 12 mil pontos que você atinge maior status que é de celebridade. Esses status aqui de fama você vai precisar pra pegar equipamentos específicos. E aí ele te dá aqui algumas opções de como você conseguir moeda, tem missão de entrega, tem missão de caça e tal. Aqui alguns... Alguns MVP de instância. Mais um condicionante aí pra tu fazer alguma instância. Quem já estiver fazendo, comenta aqui embaixo se dá pra fazer várias dessas. Ou então... É um tipo A, B e C por dia. Ou então é um tipo só por dia. Seja A, B, seja C. E antes de eu dar uma farpada, antes de eu começar a dar bicuda na boca de gente aí, bora ver aqui a sociedade dos monstros. É basicamente a mesma coisa. Aqui são missões de caçada, que você consegue resetar quantas vezes você quiser. E você vai ter aqui um valorzinho de XP de base de classe pra terminar. Só tem dois pequenos problemas com essas duas mecânicas. Dois problemas. Não presta. Sabe por quê não presta? Eu vou falar pra vocês por quê. Dá uma olhada aqui nos valores de XP. 100k, 150k, 180k ao máximo aqui, 180k de XP de classe. E aí a gente volta aqui e vamos dar uma olhada nos equipamentos. Vamos pegar aqui a celebridade, que é o de patente mais alta. Vamos pegar aqui cota esmeralda, manto esmeralda, única esmeralda. Vamos pegar aqui três. Sabe qual que é o problema desses equipamentos? Olha aqui, ó. Te dá um pouquinho de XP, te dá um pouquinho aqui de HP e tal. Te dá uns efeitosinho bacana. Só que tem um pequeno porém, pô. Nível de base 101+, anula o efeito do equipamento. Anula o efeito do equipamento. Anula o efeito do equipamento. Aí o cara vem aqui e me fala o seguinte, estamos sempre pensando em melhorias na progressão de nível e equipamentos de personagem. Filho de uma... Tá. Ninguém nesse jogo, acho que nenhuma pessoa que começa as Guarding Narok hoje, se pegar 30 minutos vendo vídeo de tutorial no YouTube, não vai ter problema pra chegar no nível 100. Todo mundo reclama que a dificuldade é pra você passar do nível 100, passar do nível 110, conseguir fazer alguma coisa relevante no nível 150. Aí tem uns lambibola da Staff que vai abrir a boca aqui pra falar. Ai, mas você tá sendo muito chato porque tem equipamento Illusion, tem o revamp dos equipamentos do Eden, tem os equipamentos não sei o que. Porque eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando sobre a grande bosta que é os equipamentos Illusion, lá do episódio OS, junto com as armas OS, tudo refinado, tudo bem encantado. Não adianta bosta nenhuma. Tu vai no máximo conseguir upar com aquilo ali, malemar se tu fizer PT. Mano, tem demência? Mano, pelo amor de Deus, tá ligado? Tipo... Mano, todo mundo sabe qual que é o problema do Bro, mano. Todo mundo, a comunidade toda já falou, problema de progressão ali no mid-level, 150, 180, 170, 140. Aí o que que os caras me soltam? Conteúdo pra 100 menos. Pelo amor de Deus, cara, não dá, mano. Não dá com essa Staff nojenta, não dá, cara. De qualquer modo, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link dessas duas mecânicas pra quem quiser e quem se interessar dar uma olhada. Continuando por aqui, cupom já falamos sobre ele. Cachua, décima segunda edição. Tem uma Cachua nova. Tô aqui com a lista no site, vou deixar na descrição também. O que que a gente tem aqui? Cara, essa Cachua, ela tá meio marromeno. Ela não tá totalmente ruim, mas ela não tá tão boa. Por que que eu falo isso? Os itens que tu tem mais chances de pegar, 8% de chance. Martelo de refino sombrio não é ruim pra tu refinar tuas paradas. E caixa de bênção do ferreiro 3 tá começando a querer ali se agilizar. Quando tu chega aqui no mid, equipamento sombrio triplo, lock e dinertos. Eu achei bem ruimzinho. Comenta aqui embaixo o que que vocês acharam, é só minha opinião nesse ponto. Mas aqui, se tu acertar aqui o 0,2%, 1% aqui, ó. Martelo sombrio mais 9, envelope dos refinos. Se você tiver fé, tu tem fé? Não. O problema, a questão toda é essa. E o que que são esses sombrios novos? Garra sombria do triplo, é pra build de disparo triplo. Equipamentos triplo, é pra build de disparo triplo. Vai aumentar ali o dano, vai aumentar o dano físico à distância. Vai dar uns efeitos até legal. São 3 itens no conjunto. O de lock também é a mesma coisa. Vai aumentar o dano da lâmina de lock. Vai dar ali uns efeitos legais também. E do cartil de nertos também, pra build de cartil de nertos. Vai tirar recarga, vai aumentar o dano mágico de propriedade de terra. Vai aumentar o dano mágico aqui do cartil de nertos. Talvez há quem vá usar. Mas, de um modo geral, não te recomendo investir nisso aqui. Talvez seja um quebra galho ali a médio prazo. Mas a longo prazo, realmente, não vai ser. Os encantamentos de visuais. Teve aí a segunda leva. Pra quem não se lembra, pra quem não tá sabendo, vou deixar aqui a descrição do Brawik também. Você agora pode encantar os seus visuais. Do jeito que tá aqui, ó. Tem uma piscadela com uma pedrinha aqui de uma de ataque. No caso, pra visual, topo, meio e baixo. E pra capa. Basicamente, você tem que ter algum visual dessa lista aqui. No futuro, vai ser qualquer visual. Exceto de evento. Mas eles estão colocando gradativamente. E vão upando a lista. Então, a lista de visuais que você pode trocar por uma pedra aleatória. É essa daqui. E o que tem aqui de novidade agora? Tem pedra de cura recebida 2. Fator de cura 1. Melhora de HP 1. HP máximo. SP máximo 1. Melhora de SP. Cura recebida 2. Melhora de HP e de SP. E aí que ele vai te dizer aonde cada pedra pode ser encantada. Se é topo, se é meio, se é baixo, se é capa. É bom dar uma olhada aqui também. É, tá bom. Então, recapitulando, o que foi falado aqui, ó. Minor Updates. Os dois... As duas mecânicas novas. Nova Catiu. A cupom de promoção. Segunda caixa dos visuais. Continua logo de ganho. Festival do Melão. Especiais. Terminou a primeira leva. Que tava dando um de SPD na capa. Esse aí era muito bom. Quem pegou, pegou. Atiu a décima primeira edição. Ticket. Correções e alterações. Armas e esmeralda. A descrição de algumas armas estão com a pontuação incorreta. Será corrigido na próxima TT. Em Vens. Os itens da NPC Ferreira estão com um zero a mais no valor. Vai ser corrigido na próxima manutenção. Sociedade dos Monstros. As quests de andamento estão aparecendo como interrogação. Ao invés de em andamento. Vai ser corrigida. Banner na loja de hops. O banner dos itens na loja de hops mostra dois itens vingativos que não entraram nessa manutenção. Serão disponibilizados em uma manutenção futura. Aham. Sei. Bem galera. Então é isso na manutenção de hoje. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Vamos ver se a gente consegue desenhar pra staff qual que é o problema exatamente da progressão. Tem gente que fala que não consegue pegar level. Tem gente que fala que não consegue pegar equipe. Tem gente que fala que consegue pegar level e equipe free to play, mas não consegue fazer muita coisa. Então vamos comentar aqui embaixo pra ver se... Pra ver qual que vai ser a próxima ideia de Jericho dos caras, né? Porque saber o que tem que fazer os caras sabem. Os caras só não fazem porque realmente não querem mesmo. No mais, pessoal, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.